E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Aê, não tô de boa galera, é sério. Mano, eu me mudei pra essa casa aqui, essa que eu tô aqui gravando esse vídeo, neste momento, já tem aí uns 5 ou 6 meses, sabe? E quando foi, esses dias, eu recebi uma ameaça de um vizinho e depois ele inclusive deixou até um bilhete pra mim. E dessa vez, eu tô achando que ele tá pensando que é moda, que é coisa normal, que faz isso com todo mundo. Ele deixou, provavelmente é o meu vizinho, não dá pra saber porque não tá assinado o bilhete, mas ele deixou um bilhete aqui, mano, nessa caixinha. Eu já até abri o bilhete, né, é lógico, mas eu vou mostrar pra vocês o que que esse cara tá me mandando aqui em casa, mano. Esse cara, tipo, mano, ele tá passando dos limites, ele não gostou do barulho da CB1000, né? E é porque a CB1000 nem faz barulho, mano, a CB1000 tem um barulho, assim, todo original. Então, galera, eu já não sei mais nem o que que eu faço com esse cara, porque se ele tá reclamando do barulho da CB1000, eu acredito que o da Today, ele também não vai gostar. Mas, hoje, o que que eu vou fazer? Eu tô precisando amaciar o motor da Today, porque o motor da Today acabou de ser refeito e, atualmente, ele tá com 371 cilindradas. Mas, eu preciso amaciar o motor da Today pra que a Today, mano, fique redonda, fique filé, porque ela já estragou esses tempos por falta de amaciar. Olha aí, ó, a vichinha aí, mano, vai ser com ela que eu vou andar. Talvez o vizinho nem conheça essa moto ainda, né? Afinal, ela, tipo, esse ano acabou que nem apareceu muito aqui no canal. Praticamente desde março aí que a gente tava mexendo nela e só agora que a Today voltou pra casa. E olha aí que coisa linda, mano. Vamos ver se vai ligar aqui? Ó, ligou, ó. Quase que não liga, hein, mano? Preciso comprar um carregador de bateria pra ela. Mas, enfim, vamos fazer o seguinte? Vamos pegar aqui a trotezeira e vamos dar uma volta. Eu quero mostrar pra vocês o que que esse vizinho me mandou ali na caixinha do correio. Vamos dar um olê que o monstro tá esperando, ó. Você é louco, tá dando sozinho. E não esquece de se inscrever no canal, beleza? Porque eu tô saindo de novo todo dia. Então, fica se inscreve aí. Deixa o ar. Arriba. Meu Deus. Ó, galerinha. Bora, a Todayzinha, ó, na lenta, ó. Tá, aos poucos ela tá ficando redondinha. Lembra que ela não parava nem na lenta assim direito, galera? Eu acho que é porque tá maciando, mano. Que ela tá ficando filezinha redondinha desse jeito. Ó, acelerou. O negócio já empina, mano. Acelerou ela empina. Ela não tem... Não tem perdão não, velho. Não tem perdão não. Vamos fazer o seguinte. Vamos parar aqui. Quero mostrar pra vocês o que que esse vizinho me mandou, mano. Sério. Ele vai pegar e vai ficar... Mano, você vai ficar de cara igual eu, eu acho, mano. Você vai ficar de cara. Olha aqui. Já fez a unha hoje, manicure? Ponto de interrogação. Mano. Tá tirando, velho. Olha o que que o cara deixa no portão, mano. É sério. Tipo assim, na minha opinião, galera. Ele já meio que... Tipo assim... Já meio que perdeu o respeito, tá ligado? Porque... Olha o tipo de bilhete que ele deixa, mano. Eu não sei se isso é por conta de eu não ter feito nada a respeito aí dele ter vindo na porta de casa, sabe? De eu não ter dado queixa dele, coisa assim. Não sei se pode ser por isso. Às vezes a gente dá muita liberdade. E a pessoa pode achar que... Pode falar com a gente do jeito que quiser. Do jeito que bem entender. Então eu acho que talvez seja um erro da minha parte de acreditar que levar isso aí adiante o mais rápido possível, sabe? Mas... Mano, quem que gosta de ir em delegacia, ir atrás de polícia pra resolver as coisas, mano? Isso é mó rolo, velho. Só porque... Tipo assim, o cara... Infelizmente, mano, ele só vê e encheu o saco, né? Na verdade, ele não... Tipo assim, o máximo que ele fez ali foi ainda murchar o pneu do carro. Não sei nem se dá pra falar que é vandalismo porque o pneu só foi murchado. Não foi nem furado. Aí fica complicado, mano. Fica complicado, sabe? Só que... Olhando assim, a atitude do vizinho, mano... Dá pra ver que, tipo assim, que ele não tem respeito, né, mano? Ele já tem respeito. O voo... Segura o cabo da embreagem aqui. Olha, que beiseira. Tá andando, hein, filho? Se o vizinho não gostou da CB1000, imagina da Today. Olha o roncão que tá a Today. Acho que ele vai gostar da Today, com esse ronco. Nem a pau, hein? Nem aqui, nem na China ele vai gostar. Mas, mano, eu tô chateado. Porque... Já fez a unha hoje, manicure? Olha o que o cara deixa no bilhete, velho. Olha o que o cara deixa no bilhete. Deixa eu passar aqui, te cumprimentar esse tiozinho, que ele é gente boa. Opa! Ei, beleza? Tá, aê. Ó a Today, mano. Tá, pega! Cê é louco, filho! Cê é louco! O vizinho dói, hein, Cachoeira? Cê acelera o negócio, sobe com tudo, filho. Cê é louco, mano. Acelera, ela já vem, ó. Subiu. Subiu, friend. De quê? Ó, a terceirinha, ela vai subir também, mano. Todayzeira, realmente, rapaziada, tá braba, mano. Tá diferenciada. E aí o vizinho pira, né? O vizinho pira, porque é... Ó o ronco da montadinha. Pega a montadinha. Com frente 160, tudo mais. Se ele não gostou do ronco da CB1000, com certeza da Today ele não vai gostar nada, nada, né? Não sei se ele já chegou a ouvir o ronco da Today ali em casa, né? Porque a Today chegou agora. Mas... Nossa Senhora! Ihuuu! É, freqüe pulo, mano. Ela tá subindo muito, velho. O VV tá subindo mais que a CB1000, velho. Ai, meu Deus. Será que vai acabar o álcool aqui? Não posso deixar acabar o álcool, né, rapaziada? Deixar acabar o álcool vai dar ruim. Mas eu coloquei álcool ontem. Acho que não acaba, não. Não sei nem quantos quilômetros por litro essa moto tá fazendo, mano. Quanto será que deve tá fazendo? Não vou perguntar pros mecânicos lá, se tem que usar a gente. Olha, mano. Ali se eu continuar acelerando, ela vira, fi. Tá pipouco! Eita pipouco, Today. Assim o vizinho não aguenta, cachorro. Assim o vizinho não aguenta. Olha aí, mano. Mano, você é doido, fi. Olha aí, rapaziada. Mano, a Teixeira tá puxando, hein, moça. Tá puxando, hein. Tá, pega. Eu tô achando que vai acabar a gasolina, hein, mano. Ai, ai, ai. Ixi, mano, engasgou. Tá engasgando. Ih, vai dar ruim. Vai dar ruim. Será que sujou ali? Sujou, não. Sujou, não. Ai, 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 mano. Tá achando que ela vai morrer, hein, velho. Tá achando que ela vai morrer, mano. Vai morrer. Ah, não. Ah, ela vai morrer, rapaziada. Ela vai morrer. Vamos dar uma soltadinha na mão aqui. Bem de leve. O vizinho pira. Mano, deve tá sujo o carburador. Eu limpei o tanque, mas o carburador deve tá sujo. Certeza. Porque foi bem na hora que eu enrolei a mão mesmo que começou a falhar. Certeza que o carburador dela tá meio sujo. Bom, fazer o seguinte. Vamos acelerando aqui suavinho. Então, vamos acelerando a moto. O carburador tá sujo. Vou ter que trocar o tanque dela. Porque tá sujo por causa do tanque que por dentro tá bem ferrujado. Tá bem judiadinho meu tanque por dentro, sabe? Então, vou ter que trocar a moto aí pro tanque da moto. Mais pra frente, né? Vamos ver se dá pra fazer o milagre aqui. Qualquer coisa eu limpo de novo. Ou então, às vezes, é só o carburador que tá um pouco sujo mesmo. Vocês tão vendo que dando uma mão baixinha aqui, ó. Ela não tá acontecendo o que aconteceu ali, né? Eu acho que ali na hora que a gente pegou uns mais de cento e poucos, mano. Com a mão colada no acelerador. Ela pegou e engasgou. Pode ser o carburador. Bom, a moto tá sendo acertada aí, né, mano? É. Mas que tá braba tá, tá ligado? O carburador pode até tá sujo de ferrugem. Mas que a motinha tá zica. Tá andando muito tá, mano. Tá andando muito, véi. Tá andando muito a bichinha. Ó. Pipoqueira. Pega. Pega, pipoqueira. Você é doido? Tá gravando aqui. Gravou isso aí? Gravou, né? Tomara que gravou. Mano, sério. Tô muito feliz. Porque a Tuday voltou pra casa. Independente se tá precisando de alguns acertos ainda. Vocês sabem aí que moto mexida, carro mexido. Nunca fica pronto, né, rapaziada? Sempre tem que tá mexendo ali, sabe? Moto mexida e carro mexido. Sempre tem que tá mexendo ali. Ó. A moto na lenta não tá dando mais aquele BO. Ó. Não tá nem morrendo. Ó. Tô embreado aqui, mano. Embreado, é lógico, com medo de morrer antes de chegar no sinaleiro. E eu tenho que atravessar, tudo ali empurrando. E aí tem uma fiscalização de trânsito bem logo ali, né? E tal. E tal. Então, né? Tô indo na manha aqui até chegar no sinaleiro. Mas agora já chegou. Agora não... Acho que não morre não, mano. Ó. Vou colocar a neutrinha. Ó. Neutrinha. Ó. Neutrinha. Mano, é alta, velho. É na alta que tá dando aquele excessinho ali, mano. É na alta, hein? Não sei se excessinho ou falta. Sei que é na alta, mano. Não é na baixa. Ó. A frente subindo. Se acelera, a frente já sobe, mano. Tipo assim... Vocês viram que eu não faço esforço pra frente subir? É só dar a mão, ó. É só dar a mão. Tem que ir na moralzinha. Já deu um acelerinho. Já sujou o carbura. Já sujou o carbura. Vou fazer o seguinte, mano. Vou mandar limpar esse carburador. Isso aí eu já não sei fazer. Não sei nem desmontar o carburador ali. Então, vou mandar limpar esse carburador, né? Pra ele ficar zero, ficar limpinho. Aqui nesse filtrinho aqui de gasolina, mano. Aparentemente não tem nada de errado, viu? Aqui. Ó. Não tem nem sujeira ali. Então pode ser a sujeira que tava no carburador já daquele dia que deu B.O. Porque aquele dia que deu B.O., eu não fui com a moto, tipo assim, numa estradinha igual fui ali agora. Ó. Vocês tão vendo que na lenta, mano, não tá dando B.O. Ó, o vizinho já endóide, hein? É, o vizinho pira. Isso aí é doido. Bom, vou fazer o seguinte, mano. Ó. Esse lixo aqui, ó. Eu vou pegar e vou achar a casa desse cara. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários. Se vocês acham que a gente deve encontrar a casa dele. Tá ligado? Já fez a unha hoje, mano, e cura. E tá de brincadeira comigo. Tá de brincadeira, mano. O cara tá zombando, velho. Tá zombando mesmo, sabe? Idiota, mano. Idiota. Fazer o seguinte, mano. Deixa aí nos comentários. Quero que vocês deixem nos comentários a opinião de vocês. Eu vou tá lendo aí todos os comentários, beleza? E quem é novo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Porque todo dia sai vídeo novo. Meio dia e outros seis horas da tarde. Ó. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui! Sous-titrage ST' 501